Amy, você tá legal? Tô. Eu sempre ralei a vida inteira. E olha só no que que deu tudo. Eu não aguento mais isso. Qual que é o problema, hein? Cadê você? O que é essa? Pra onde você acha que vai, hein? Para. Para, 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 para. Eu tenho uma vida super incrível que eu queria retomar. Então eu vou te encontrar e tirar o pouco que você tem. Você é uma dona de...